Livre na roça Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na palma da mão Galera do chapéu americano Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na palma da mão Galera do chapéu americano Tira o pé no chão Nós é cabra da peste, criado na lida Do jeito caipira não tem pra nós não Caboclo afamado, criador de gado, respeita a classe que vem do sertão Chapéu americano, texana no pé Ser cowboy é pra quem pode, não é pra quem quer No som da caminhonete, só modão de viola E no retrovisor a imagem da nossa senhora O sistema é bruto, nós somos matuto, criado no lombo de cavalo chuncro Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na palma da mão Galera do chapéu americano Tira o pé no chão Nós é cabra da peste, criado na lida Do jeito caipira não tem pra nós não Caboclo afamado, criador de gado, respeita a classe que vem do sertão Ringe na roça Pega nós Não precisa, não precisa mensage Colegi Se parce Se vai Se vai Obrigado.